Vai descer domingo junto com o Silvio Oliveira Ah, eu tô perdido, eu tá ligado Ai, vai ser a dor Na governa, viriado, sem pinato Vem pra mim, mamãe Eu tá ligado, na praia vai ser razão Eu quero ver geral, geral, geral Entre metrina, entre metrina Vai na vinha, vai sair Entre metrina, entre metrina Vai, vai, vai Entre metrina, entre metrina Entre metrina, entre metrina Vem pra mim, vem pra mim Entre metrina, entre metrina Vem pra cabeça, vem pra mim O verão chegou, é tentou de praia Na praia que tá pro alto Eu me sinto a mão verada Ela já tá longo Vai descer domingo junto com o Silvio Oliveira Eu tô perdido, eu tô ligado Na via, vai ser assim Ainda vinha, hoje a noite E tem rabo pra mim, mamãe Eu tô ligado, na praia vai ser assim Eu quero ver geral, 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 geral Vai, vai, vai Entre metrina, entre metrina 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 Aplausos